Hello, my name is Giovanni What's your name? Oh, ok, ok Excuse me I react in English I'm sorry, I didn't speak English Eu não sei inglês, gente Me desculpa, mas ele vai reagir Uma página aprendendo inglês Eu acho que até o final desse vídeo Eu vou estar falando inglês Oh, I'm very good Leia inglês Adicione e ela corre Adicione 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 Meu currículo Inglês avançado Do speak English Eu Explico Inglês Hablo vários idiomas Eu falo um pouquinho de espanhol Mas é espanhol No caso Se quiser eu falo um pouquinho de Correio Oi, amigo Oi, Brasil Então fala português, carai Tá bom, porra Eu amo que isso acontece Porque o cara começa a falar inglês É tipo quando o cara é português no joguinho Mas ele tá falando inglês Só em... Tu só te descobre lá no final do joguinho que o cara é português Português... O cara é brasileiro o tempo todo, né? Leia Inglês Ver e fazer Eu preciso ver os comentários Semento 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 Semeando Semeando Seme... Aaaaaah Coisas idiosas que eu dou risada KKKK Comente se entendeu Aosifu 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 O que que eu dou risada disso? KKKKKK Aaaaaah Bet Sheehan Bet Sheehan Carro precisa menino Ca-ni-te- Boi Ca-ni-te-boi Aaaaaah 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 Coisa idiota, vai tomar no cu Veio Ai gente Não, não Chega, chega, chega Chega, chega Chega Não, não, não Vou passar pra explicar aqui até amanhã Veio Não, não, não Que bom Cara, gente Vem que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E um beijo na sorteio Ca-ni-te-boi